É galera, essa aqui é a CB650R do meu amigo Marquinhos E aí Marquinhos, firmeza? Firmeza! Galera, ele tirou, tirou não, ele colocou um difusor, né? Ela tá sem a tampinha, ele acabou de dar uma volta aqui, eu escutei O ronco tá animal, velho, tá louco demais E agora nós vamos dar uma voltinha nela, né? Lógico Eu quero curtir como é que ficou o ronco dela esportivo Até então eu não tinha escutado nenhuma CB650R com ronco esportivo Tá da hora, mano Galera, dá orgulho de ouvir E eu trocando de novo, toda vez que eu pego o CB, eu troco a seta pela buzina É invertida Mano, não dá nem pra acreditar que o Marquinhos gastou só 280 conto Só entre aspas, né? Porque comparando com o escape esportivo ou alguma ponteira, coisa assim É bem mais barato Como ele tá economizando, ele tá sem grana E queria que a moto dele Ficasse com o ronco da hora Mano, fantástica ideia esse negócio do difusor Eu mostrei num vídeo aí, em um outro É só uma tampinha Tira e coloca quando quer ficar com o escape original Cara, e o ronco ficou Sensacional, velho Tão ronco encorpado, grave Só que ele não tá aquele som estridente, saca? Gostei, gostei demais, cara Fechar a viseira aqui pra não pegar tanto som do vento Marquinhos do céu, sua moto tá muito louca, velho Galera, olha Não é por nada não Eu não vendo Difusor de escape aqui Nem esse serviço, não sei nem quem fez Pra te falar a verdade Mas olha Se você tiver preocupado só com o ronco da moto Compensa muito Porque fica fantástico E pessoalmente é sempre melhor do que por vídeo, né Só um parafusão E já era Vou dar uma esticadinha de primeira aqui Só pra escutar o som Rapaz Que show, mano É um lugarzinho pra ter lombada esse aqui Bombada esparramada pra todo lado Tá aprovado, viu Marquinhos? E o som A moto com o ronco original já é bonito, sim Mas, cara, dá mais emoção você escutar ele Dessa forma Ao estilo esportivo Já havia destacado no vídeo que eu fiz com ela Que o ronco original dela já é bonito Ela já tem um ronco diferenciado, cara Um ronco encorpado mesmo Agora com o esportivo O primeirinho aqui Só pro Marquinhos que é o dono dela escutar Ela esticando Passar a lombada aqui Passar a lombada aqui Cara, que coisa prazerosa, velho É por isso que eu amo moto quatro cilindros Amo todas as motos Mas Quatro cilindros tem um lugarzinho especial no meu coração Eu mudei pouco as marchas, tá, galera? É pra esticar mesmo As marchas mais baixas aqui Só pra enfatizar o ronco também, ó É uma aceleradinha que eu dou Ou uma lombada que aparece Marquinhos Marquinhos Cara, tá muito louco, velho Tá bom? Tá bom? Tá bem Então é isso aí, rapaziada Sensacional Obrigado aí, Marquinhos Pela oportunidade Valeu E, mano Não é porque você é meu amigo, não Mas tá uma coisa mais louca do mundo, velho Ficou da hora Também gostei Ficou, mano Nossa Sensacional, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Beleza? Aquele abraço Fique com Deus Tamo junto Vamo que vamo Vamo...